Olá, galera! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nessa aula, nós iremos resolver as atividades de Físicas pertinentes ao plano de estudo tutorado, referentes ao terceiro ano do ensino médio regular. Estamos aí na primeira e segunda semana, volume 2 do material, material oferecido pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, gostaria de convidá-los para se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e, se gostarem da aula, por favor, deixe aquele like lá. Tranquilo? Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vamos lá para a primeira atividade. Escreva quais os sinais das cargas na imagem ao lado. Nós temos essa imagem aqui e ele pede para que você escreva aqui quais os sinais das cargas. Eu tenho um corpo eletrizado com carga QA e aqui eu tenho um corpo eletrizado com quantidade de carga QB. Pois bem, vamos aqui ter um apego teórico para ver se nós conseguimos compreender essa imagem e o que a atividade pede. Vamos lá. Corpos eletrizados positivamente, eles produzem, eles criam um vetor campo elétrico de afastamento. Então, nós temos um corpo eletrizado positivamente aqui e vejam que nós temos essas flechinhas aqui. Essas flechinhas que estão se afastando desse corpo aqui eletrizado positivamente. Regra aqui, corpos eletrizados negativamente, eles produzem vetor campo elétrico de aproximação. Agora, nós temos esse corpinho carregado negativamente, ou seja, ganhou elétrons. Aqui você tem vetor campo elétrico, essa flechinha aqui se aproximando, está vendo? Ela aponta de maneira tal que ela está se aproximando. Agora, percebam vocês também que na imagem dada nós temos essas linhas aqui, que são as linhas de campo ou linhas de força, e elas vão nos orientar. Mas vamos tentar entender aí qual o significado dessas linhas. Então, linhas de campo ou linhas de força. São linhas tangentes ao vetor campo elétrico em cada ponto e no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Calma, vamos tentar entender. Imagina aqui, eu tenho essa linhazinha verde aqui, certo? E sobre essa linha verde, eu tenho esses vetores campos elétricos aqui. Como eu disse para vocês, corpos eletrizados positivamente cria vetor campo elétrico de afastamento. E o vetor campo elétrico, ele tangencia, ele toca, ele tira uma casquinha da linha de campo. Então, em cada ponto aqui, A, ponto B, eu tenho o vetor campo elétrico tocando, tangenciando a linha de campo. Em C, observe que a origem do vetor campo elétrico, E3, toca a linha de campo. E essa linha de campo, ela vai ter o mesmo sentido do vetor campo elétrico em cada ponto. Aqui, eu terei um corpo carregado negativamente, pois percebam que E4 está chegando, aproximando da carga negativa. Como eu disse lá atrás, corpos carregados negativamente, produzem, criam campo elétrico de aproximação. Então, eu posso enunciar como regra geral o seguinte, logo, as linhas de campo elétrico saem dos corpos eletrizados positivamente. Tem um corpinho elétrico positivamente, e repare que esse vetor E1 está saindo. E a linha de campo tem o mesmo sentido do vetor E1. E essas linhas de campo, elas chegam nos corpos eletrizados negativamente. Então, eu tenho um vetor E4, esse corpinho representado pela animação aqui, está carregado negativamente, e esse vetor está chegando. Então, as linhas de campo saem, saem das corpos carregados positivamente, e chegam aos corpos carregados negativamente. Perceba esse corpinho carregado positivamente, as linhas de campo saem dos corpos carregados positivamente, e chegam aos corpos carregados negativamente. Uma linha de campo está saindo desse corpos carregados positivamente, e chega ao corpo carregado negativamente. Mais uma vez, as linhas de campo saem dos corpos carregados positivamente, e chegam aos corpos carregados negativamente. Pois bem, vamos agora para a figura. Repare que as linhas de campo estão saindo do corpo B, cuja quantidade de carga é QB. Se elas saem daqui, desse QB aqui, é porque QB, B, está carregado positivamente. Então, quantidade de carga de B maior que zero. E elas chegam aqui, onde eu tenho o corpo eletrizado, com quantidade de carga QA. Logo, a quantidade de carga QA está, é negativa, né? Essa região aqui, o sinal da carga aqui é negativa. Logo, a quantidade de carga QA, QA menor que zero. Então, vocês podem perceber que o sinal aqui, na região QB, positivo, sinal aqui na região O, onde eu tenho o QA, negativo. Lembrando mais uma vez, as linhas de campo saem das regiões carregadas positivamente, e chegam às regiões carregadas negativamente. Galera, eu gostaria aqui de chamar a atenção. Repare que a quantidade de linhas que chegam em QA é maior do que as de QA, que saem de QB. Será por quê? Logo, logo também iremos abordar esse fato, tá bom? Mas eu gostaria que vocês já começassem a prestar atenção nisso. Vamos para a próxima questão. Desenho o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sobre uma carga de prova. É uma carga de prova, uma carga que vai ser colocada na região de campo para estudar, para testar as características do campo elétrico. Tudo bem? E ele fala que essa carga de prova é positiva. E ele quer que você desenhe esses vetores, tanto o campo elétrico como força elétrica, nos pontos C e D. Vamos lá! Pois bem, eu gostaria já que vocês percebessem que QA, aqui a região está carregada positivamente. Por quê? Eu tenho linhas de campo saindo aqui dessa região A, onde tem uma quantidade de carga QA. E em B aqui, representando pela quantidade de carga QB, está carregada negativamente, porque as linhas de campo estão chegando em B. Certo? Então, aqui já justifica eu dizer que esse sinal da carga é positivo e aqui seria negativo. Vamos aqui estudar um pouquinho o conceito teórico. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho aqui do princípio da tração e repulsão entre as forças elétricas, entre os corpos carregados. Vetor força elétrica. Eu tenho dois corpos carregados com carga de mesmo sinal. O que vocês vão perceber aí, gente? Que se eu tenho dois corpos carregados com carga de mesmo sinal, um eu chamo de QA, poderia ser esse corpo aqui. E outro seria a minha carga de prova, Qzinho aqui, minúsculo, é uma carga que eu introduzo a região de campo para estudar as características do campo naquele ponto. É uma carga de estudo. Então, se eu tenho dois corpos carregados com carga de mesmo sinal, eles sofrem repulsão. E se eu tivesse dois corpos carregados com carga de sinais opostos? Mais uma vez, como se fosse QA aqui, positivo, e aqui num ponto qualquer, eu colocasse um corpo carregado negativamente. É uma carga de estudo, uma carga de prova, e eu quisesse estudar as características do campo. Nesse caso, se eu tenho dois corpos carregados com carga de sinais opostos, vocês vão ver a atração entre esses corpos. Corpos carregados com carga de mesmo sinal, força elétrica repulsiva. Corpos carregados com carga de sinais opostos se atraem. Então, a força elétrica aqui, ela seria de atração. Beleza? Vamos agora introduzir uma carga de prova no ponto C, porque ele nos pede isso, para desenhar, para estudar aqui, como é o comportamento, tanto do vetor campo elétrico, quanto do vetor força elétrica, em C. Lá atrás, no exercício anterior, eu disse para vocês, eu tenho uma linha de força, eu tenho uma linha de campo, e o vetor campo elétrico, ele toca, ele tira uma casquinha, ele tangencia essa linha. Então, aqui eu tenho um vetor campo elétrico sobre C. E daí, olha que minha carga de prova é positiva. E minha carga aqui, geradora, referente a quantidade que há, a quantidade de carga que há, também é positiva. Corpos carregados com carga de mesmo sinal se repelem. Então, aqui, sobre C, onde a carguinha que há estiver, eu teria uma força também apontada nessa direção e sentido. Seria repulsiva. Poxa, professor, mas esses dois vetores, essas duas flechinhas, estão paralelas. Como assim? Sim, gente. Elas têm que ser realmente, elas têm que estar na mesma direção. Então, repara que se você pegar aqui, quando você começa a estudar o campo elétrico lá, você chega nessa condição, que a força elétrica, o vetor força elétrica, é uma flechinha, gente. É igual a quantidade de carga de prova, a carga de prova vezes o campo. Como nesse caso, ele fala que minha carga de prova é positiva, logo, força e campo têm mesma direção, sempre. E como a carga de prova é positiva, terão o mesmo sentido. Força elétrica e campo elétrico sempre terão a mesma direção, no ponto considerado. Como a carga de prova é positiva, além da mesma direção, terão o mesmo sentido. Ok, então vamos lá para o ponto D. Campo elétrico em D, ele é tangente, o vetor campo elétrico será tangente. Introduzir uma carguinha de prova e o vetor campo elétrico, ele toca, ele tira uma casquinha na linha de campo. E agora, e a força elétrica? Lembra, força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção. Então, a direção aqui da força será horizontal. Assim como o campo. E o sentido? Terá que ser o mesmo, porque ele está me afirmando que ele introduziu uma carga de prova positiva. Então, reparem como fica aí a força elétrica, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico em D. Tranquilo, galera? Vamos seguir aí para o próximo exercício? Pois bem, vamos lá. Então, duas cargas elétricas de respectivamente 35 C e 3 C estão situadas em uma região do espaço. Desenhe o esquema de linhas de campo para esse conjunto de cargas. Depois, determine o valor da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra e do campo elétrico de cada carga. que é 2 igual a 3 C. Pois bem, galera. Então, vamos aqui por partes. Vamos primeiro realizar essa atividade aqui, que ele pede aqui. Desenhe o esquema de linhas de campo para esse conjunto de cargas. Tranquilo, eu tenho aqui um corpo carregado positivamente e outro corpo carregado positivamente. Um, respectivamente, com quantidade de cargas igual a 3 C e o outro com quantidade de cargas igual a 35 C. Tá bom? Eu disse para vocês, corpos eletrizados positivamente produzem vetor campo elétrico de afastamento. Então, aqui, eu tenho um corpo eletrizado positivamente. Eu vou ter uma linha de campo, um vetor campo elétrico afastando. No outro corpo, também um vetor campo elétrico afastando. Uma linha de campo aqui, ou um vetor campo elétrico aqui de afastamento. Uma linha de campo saindo da carga positiva, ou posso dizer aqui um vetor campo elétrico de afastamento. Só que tem um detalhe. Esse corpo Q1, ele tem uma quantidade de carga de 35 C. Já o corpo Q2 tem uma quantidade de carga de 3 C. Repara que agora, as quantidades de cargas não são iguais. Como eu represento essa diferença na eletrização, na quantidade de cargas? Pelo número de linhas de campo. Aqui, eu vou ter uma quantidade de linhas de campo saindo desse corpo 1 aqui, ó. Com quantidade de carga, 35 C. E a quantidade de carga, desculpa, a quantidade de linhas que deixa esse corpo Q2 aqui, ó. De quantidade de carga 3 C, é menor. Então, quanto maior for a quantidade de cargas, quanto mais eletrizado tiver o corpo, maior é o número de linhas de campo, que, nesse caso, saem do corpo aqui, ó. Mais uma vez, eu tenho a quantidade de linhas aqui, ó, saindo, pois o corpo está eletrizado positivamente. Certo? E eu tenho a quantidade de linhas de campo, ou os vetores campo elétrico aqui, ó. Eles são de afastamento. E eu tenho a menor quantidade de linhas de campo, pois a quantidade de carga Q2 é menor. Então, observe aqui, ó. Além das linhas de campo estarem se afastando, o número de linhas que saem desse corpo aqui, ó, onde a quantidade de carga é igual a 35 C, é maior. Pois a quantidade de carga é maior do que aqui, ó, esse corpo 2, que tem uma quantidade de carga menor de 3 C. Então, aqui eu justifico porque a quantidade de linhas é maior, pois a quantidade de cargas presente nesse corpo é maior. E aqui eu tenho uma retinha que eu coloquei para vocês, é onde as linhas não se encontram, porque você tem duas cargas positivas. Elas saem aqui, mas elas não chegam em lugar nenhum. Aqui seria uma região de campo elétrico nulo, certo? A região onde o campo elétrico se anula, devido à presença desses dois corpos carregados positivamente. Então, vamos aí para a próxima parte aí da atividade. Determine o valor da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra e do campo elétrico. Ele pede que o campo elétrico, onde a quantidade de cargas é igual a 3 C. Vamos lá. De cada carga, na verdade, ele pede de Q2 aqui, né? Então, vamos lá. Força elétrica, primeiro passo. Ele quer a força elétrica entre as cargas Q1 e Q2. Vamos lá. Eu tenho um corpo carregado positivamente, quantidade de carga, 35 C. Outro corpo eletrizado positivamente, quantidade de carga, 3 C. E eles estão separados por uma distância D, uma distância D aqui, qualquer. Inclusive, o enunciado não me der essa distância. Então, eu vou considerar essa distância uma distância D qualquer. Já que ele me pede a força elétrica, galera, eu vou trabalhar com a famosa lei de Coulomb. Tá bom? E o que Coulomb anunciou para a gente em relação à força elétrica aí? Que a força elétrica presente aqui, ó, nos corpos, depende do meio onde esses corpos se encontram. E esse meio é dado pela constante eletrostática. Esse casinho aqui. Depende também do produto, do modo do produto entre as cargas, certo? Então, do modo do produto entre as cargas. É diretamente proporcional ao modo do produto entre as cargas aqui, presentes em cada corpo. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses corpos. Pois bem, vamos lá. Nós vamos considerar no meio aqui o vácuo, que tem um valor de constante eletrostática. 9 vezes 10 à 9, newtons, metros quadrados, coulombo quadrado. Vamos começar a calcular, então, a força elétrica, ó, presente aí nos corpos. Força é igual 9 vezes 10 à 9, que representa a minha constante eletrostática, que multiplica Q1, 35 coulombs, vezes Q2, 3 coulombs, dividido pelo quadrado da distância que separa esses corpos. Não foi dado na atividade. Vamos manter esse desenho aqui. Aí eu posso fazer esse produto aqui, ó. 9 vezes 35, vezes 3, que multiplica 10 à 9, dividido por D ao quadrado. Logo, 9 vezes 35, vezes 3, dará 945, vezes 10 à 9, dividido por D ao quadrado. Eu coloco aqui o 945 em notação científica, para ficar mais elegante. Então, como eu posso escrever aqui, ó, 945? Eu coloco aqui um número maior ou igual a 1 e menor que 10, multiplicado por uma potência de 10. Então, 945 seria 9,45 vezes 100, vezes 10 ao quadrado, que multiplica 10 à 9. Beleza! Dividido, né? Pela distância que separa os corpos ao quadrado. Tranquilo! Só que agora eu tenho um produto de potência de mesma base. Como que eu resolvo isso aqui, galera? Produto de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Logo, a resposta ficaria 9,45 vezes 10, levantado a 11, dividido por D ao quadrado, newtons, unidade de força, o newton. Tranquilo? Aqui você encontra o valor da força elétrica, sua intensidade. Mas aí, ele me pediu também a intensidade do campo elétrico num ponto P qualquer, distante de Q2. Essa carga de 3 coulombs aqui, ó. Então, eu quero campo aqui, nesse ponto P qualquer. Uma distância de qualquer. Ele não me deu essa distância. Continuo considerando um Dzinho aqui como distância. Como que eu calculo a intensidade do campo elétrico que é gerado por essa carga? A intensidade do campo elétrico depende da constante eletrostática, do meio onde a carga está inserida, certo? Depende do valor da carga elétrica, do módulo de Q2. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o corpo gerador do campo do ponto em estudo. Nesse caso, percebam vocês aqui, ó, que quanto mais distante você estiver desse corpo aqui, ó, carregado, menor será o campo elétrico. Se menor o campo elétrico, menor é o efeito eletrostático, o efeito fisiológico que você sente aí devido a estar imerso no campo elétrico. Mas vamos lá. Qual o valor da constante eletrostática? Mais uma vez, estamos considerando o vácuo aqui, ó. 9 vezes 10 à nona. Quanto vale a carga? 3 coulombs. Então, 9 vezes 10 à nona que multiplica 3, dividido por D ao quadrado. 9 vezes 3, vezes 10 à nona, dividido por D ao quadrado. 9 vezes 3, 27, vezes 10 à nona, newton por coulomb. Essa é a unidade de campo elétrico. 27, vou escrever em notação científica. 2,7, um número que está entre 1 e 10, maior ou igual a 1, menor do que 10, vezes uma potência de 10, que seria 10 levantado a 1. 2,7 vezes 10, eu voltaria a ter 27. Nesse caso, como ficaria a intensidade do campo elétrico? 2,7 vezes 10 à décima, newton por coulomb. Então, nesse ponto aqui, aqui falta, desculpa, ficou faltando aqui, ó, dividido por D ao quadrado. Certo? Aqui eu terei que colocar aqui, ó, esquecido D ao quadrado. Me perdoem, tá? Então, faltou aqui, ó, dividido por D ao quadrado. Então, a intensidade do campo elétrico, na verdade, seria 2,7 vezes 10, levantado a 10, dividido por D ao quadrado, newton por coulomb. Então, nesse ponto, a intensidade do campo elétrico seria essa observada por mim aqui. Tranquilo? Pois bem, galera, chegamos ao final da nossa primeira parte desta aula, certo? Antes de me despedir, peço para vocês que visitem os nossos canais e busquem aí a segunda parte dessa nossa aula, ok? Galera, bye bye, até logo!